Está boa. Está boa, não? Está boa, não? Está bom. Estou olhando para você. Estou forte. Por que você está me comendo? Esse aqui é novinho. Ele tem dois. Está manso. Está manso. Está manso. Está manso. Oi, oi, oi. Olha ali, André. Olha, é gordinho esse aqui. Isso aí no leite do coco é uma delícia. Tem um monte, não é? Três, quatro. Olha, dois gordinhos ali, olha. Na verdade, aquilo ali não é carrapato não. É debaixo dele, é a coisa que a gente tem. Aonde? É. Pior que é. Pior que é. Eles tudo, o sangue fica enorme, olha. É porque é dois, Valdir. Um embaixo, outro em cima, olha. Por isso que parece grandão. Olha isso aqui, olha. Outro. Tem outro aqui, olha. Atravessando aqui, olha. Olha, atravessando. Esse aqui é novinho. É, né? Ah, Alex, esse aqui é novinho, Alex. Esse aqui ali andando, atravessando. Esse aqui é novinho. Ele é novinho. Ele é novinho. Ele é mais infantado. Ele é novinho. Ele é novinho. Ele é novinho. Quer aquele ande? Não dá. Esse aqui é velho. Quephorô? Quer pôr? Ela é novinho. Ó, legal. Até mais a próxima.